Sarane, Diocese Baucau, Roque Solo, que agradece para o Vaticano, também nomeia o Padre Leandro Maria Alves, saibispo-fão para Diocese Baucau, que substitui-mante-biam-bispo Dom Basílio do Nascimento. E a Conferência Imprensa Vice-Chancellor Diocese Baucau, Padre Dionísio Soares, informa. Santo Padre, Iliona Secretário-Ejecutivo, Conferência Episcopal, Padre Leandro Maria Alves, saibispo para Diocese Baucau. Mons. Marcos Curitzi, encaricado do negócio da Santa Sede, representante do Papa Antimo Mestre de Roma, comunica para a Igualdade Cira, para que todos não que todos se aboram, para Marcos Saraneciar, que é a Diocese Baucau, de Lúcia, Padre Alineo Guzmão, administrador e empresário de Baucau, cada um Papa, que lhe dona na Igualdade, que é a Diocese Baucau, que é a Diocese Baucau, Padre Alípio Pinto Guzmão. O Bispo Fon, que é o processo de clareza, mas também sente orgulho, que é o Santo Padre Beligiliano Bispo Fon, que é o Cezé Baucau. Também, o Bispo Fon, que é o Cezé Baucau, que é o Cezé Baucau, que colabora no apoio do Bispo Fon, que é o Santo Padre, que é o Mestre de Roma. O processo é o Cezé Baucau, que é o Cezé Baucau, que é o Cezé Baucau, que é o Cezé Baucau. O Bispo Fon, que é o Cezé Baucau, que é o Cezé Baucau, que é o Cezé Baucau, que é o Cezé Baucau. A madre não será necessária e a docese de balcão, rolaram solo, agradece para a Maroma. Também durante a saia oração consegue a reação de uma bênção para a BBA Tandia. Também o serviço será necessário e a docese de balcão. Também pronto a colaborar com o bispo Fon. A gente tem que colaborar com o bispo Fon para a BBA Tandia. Também o serviço será necessário e a docese de balcão e a docese de balcão e a docese de balcão. Também o serviço será necessário e a docese de balcão e a docese de balcão e a docese de balcão. O bispo Fon para o bispo Fon para a BBA Tandia. A gente tem que colaborar com o bispo Fon para a BBA Tandia. na Fahitutang para media sosial Silaseluk